Tá ali, meu filho, solta os Guaraná, hein? Oi, Rony, doutor. Você tem dois litros de fantaúma que tá entrando na soja agora. Não tem nenhum não. Pra você tem isso aqui, hein? Bora, bora. Eu chego. Você é um que vem, você. Você é um que vem, você está. Rony, Rony, apresenta aqui a sua mãe, Rony, o povo. A via. Mãe. A via, nojento. Rony. Vai, 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 vai. Tem um boné, ó. Tem um boné, ó. Tem, tem, não tem. Não tem um boné lá, não, Gui? Bora, bora. Vamos começar a comer pra forró. Viu? Viu? Olha, aqui está o pré-son, o pré-son, o pré-son, o pré-son, o pré-son. Deixa eu dar a serra aí, viu? Olha. Aqui está, olha. Aqui tá a Thalitinha, aqui tá o rato velho, aqui tá o doutor Raimundo Taburra, acompanhado da sua mãe, dona Rita, olha aqui, olha, é a mãe do doutor Raimundo Taburra, que vem prestigiar a gente aqui no forró do seu mulher, tá ali o seu amigo Rampo, que tem um tercisco debaixo da pesteira, o fogo tá chegando, o forró, o seu benedito, o seu benedito tá ali, olha, tá ali o seu benedito, olha, filmando aí, olha, hoje tá a semana, é a equipe toda, né? É a equipe toda, é porque o seu benedito é que nem cinturão de soldado, a equipe é por fora, olha o seu benedito aqui pra gente também, viu, tá ali um empate e fogo, tá ali, tá no canto pra ir pra trinte e feira, mas não vai hoje não, não vai não? Por quê? Não vai, seu benedito, mas não vai, que vamos dar início a festa, com certeza, vamos lá, essa festa vai ser em homenagem à volta de Doutor Raimundo Taburra, a gente não podia comemorar com outra coisa, a não ser com o Forrã, com a música do Cachorrinho do Brega e o Vaqueiro Play lá do São Paulo, viu? Vai falar também sobre a minha amiga Silvia Lourenço, da Raiba L.O. do São Paulo, gente boa, né, que é uma força no canal da gente, pra todo o Brasil, não só ela, como a Lúcia Silva também, o Wilson é uma força no nosso canal, né? Vamos bater nisso, né, mandar início pro Forró, tá aqui o Manezinho também? Manezinho! Manezinho que os vinhos aí, né? Esse é o Manezinho, tem um canal também, viu? Com certeza! Manezinho, tem um Manezinho, tem um Manezinho, um Manezinho, tem 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 um Manezinho, ai deixou seu boné mas dá um te laisse a festa aí em comemoração a chegada de dona do céu assentos Yuan wantou se vcsin essa do mundo quando um burro fala os outro murta a orelha primeiramente calma vou dizer um verso logo viu ai que um verso Olha, primeiramente eu vou dizer um verso meu, viu, o que eu fiz em homenagem à festa. Olha, só falta cinco minutos, moda a festa começar. O povo que eu convidei, venha pro lado de cá. E os que não foi convidado, faça favor de Zabá! Vixe! 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 Vixe, mano, é o que eu ia perguntar. Quer dizer que a festa vai ser até de manhã. De nove horas pra lá é outra coisa. Que povo vem pra passar a noite? Não, foi. Seu Tão de Pronto, o povo já tá aqui, as cavaleiras já tá aqui, os cavaleiros, seu Pino Guido Fuá tá aqui, o delegado pra dar cobertura à festa e dançar também, se ele quiser. E vamo ver. Solta o som, negrada, e vamo começar o forró. É só até nove horas, hein, Samonê? É, até nove horas, bora! É, você ia até manhã, né, Samonê? É, Joutumbo? É! Vai dormir aí! Oi, Samonê! Oi, Samonê! Oi, Cammini! Eita! Oi, Samonê! 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 É a festa do seu comércio! A chegada de turma do céu! Uma abração pra turma do Pernambuco! Alô, salvo ar! Alô, cara, o mundo! Alô, Marcelo! Alô, Pratito! É o clã que dá! E a festa do seu comércio! 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 O que é que tem esses alí? Mas é velho! O que é que tem esses alí? É velho, você? É velho! As ordem do seu comércio! E a festa do seu comércio! É da sua merda! Olha! Vamos ver o que aconteceu! Desceu? Epa! Coisa boa! Ela hoje tira a cobra! Deixa em frente a coca não! Epa! Epa! Eu to muito feliz da vida Por o comparecimento de vocês aqui debaixo do gai... Do gafão do seu mané! Viu? Sim! Em homenagem, essa festa é em homenagem A bosta de dona do céu, a minha culpa Que se desentendeu com o seu mané Coisa boa de coisa, coisa assim Eu não vou nem dizer o que é Coisa sem futuro mesmo Mas agora ela gostou dos camaradas O seu mané agora tá de bem com ela, viu? Eita! E vocês agora Vão pra suas casas Que já é nove horas da noite E eu agora vou dormir mais nela, viu? Eita! 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 Tem uma hora da hora! Tchau tá com sono! Vocês ainda quer mais? Vai! Por favor! Dá se sente mais! Tá virado hoje, seu mané! Ainda dá tempo, hein, tamã! Cadê ele? Pera que dá tempo, tamã não tá aqui Agora eu quero enchar mais uma coisinha eu queria se amanhã, eu vou que eu falo mas já amanhã eu quis você ta aqui porque quer mas você não foi convidado eu sou louco quando dia amanhã não vai dançar mais ninguém eu agora vou dormir, mas é minha velha passa embora todo mundo vai embora vai embora sai doido o puta o povo vai se embora pra ir dormir, tem vergonha é porque eu to com sono da gota sério, que sono você ta com ser vergonheza ser vergonheza eu quero é rato velho se fosse eu não ia dormir tão seco agora não, mas eu não dormi ai